Chegamos com o Vale Urgente, Segundona, é mais uma semana que começa e começa bem, começa com vitória da seleção. Ufa, que sufoco, hein? Meu Deus do céu! Eu achei que o pessoal ia infartar aqui na redação, foi de louco, né? Mas deu 1x0, é goleada em Copa do Mundo, com a vitória do Brasil mais cedo, coisa boa no segundo jogo, já classificado, ele e a França, os dois primeiros a se classificarem para as oitavas de final da Copa. A gente vai começando nesse astral, nessa alegria, o Vale Urgente, aqui pela TV Bando de Vale, pelo nosso portal bandivale.com, pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que você esteja, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até as 5 da tarde nós vamos juntos e hoje tem estreia aqui no Vale Urgente. Daqui a pouquinho a Solange Moraes, a Sol Moraes vai estar aqui comigo, já já, para falar do Sua Voz com Solange Moraes tem estreia hoje, a Solange que vai estar, segundas, quartas e sextas aqui no Vale Urgente, sempre com uma reportagem especial, mostrando os seus dilemas e lutando por você, bem bacana, já já tem estreia, fica com a gente. Enquanto isso, vai mandando mensagem para cá, 997-63-5060, é o zap zap do Vale Urgente, manda a sua mensagem aonde você está nos assistindo, com quem você está acompanhando o programa, se gostou do Brasil, comenta as notícias do dia, manda a sua sugestão de reportagem, participa com a gente pelo 997-63-5060. E tem o Instagram para você nos seguir, hein? Instagram. Põe na tela aí, coala, arroba, Vale Urgente. O Instagram está aí para você também nos seguir lá no Instagram. Não deixa de seguir a gente, espalha para a turma do zap zap, para os amigos no grupo, para todo mundo estar ligado no Vale Urgente. E antes da primeira pauta, eu vou pedir a sua atenção, o teu recado especial para você. Em 30 segundos eu estou de volta. O Universo Honda Dream São José dos Campos, se você é apaixonado por duas rodas como nós, você precisa conhecer a Africa Twin 1100, a nossa fantástica Big Trail on-off-road. Se você gosta de scooter, aqui também tem. Venha conhecer o grande lançamento, o PCX 160 2023. A sua próxima aventura nunca mais vai começar no sofá. Bem bacana, recado dado, vamos nessa. Fala mais de vitória da seleção. Pedro Mariano, bota uma música do Brasil aí, Pedrão. Olha, está um carnaval no monte de lugar da região. A galera está comemorando a classificação do Brasil. Lá em Taubaté, o ponto de encontro foi na Avenida Itália mais uma vez. A gente mostrou aqui na semana passada que não tinha lá muita segurança ou quase nenhuma. Aí, neguinho, daí te enrola. Aí, neguinho enrola cigarro de maconha no meio do povo. Aí, neguinho levanta a arma no meio do povo. Aí, o caboclo deixa tudo sujo. Na sexta-feira de manhã, parecia um campo de guerra, Avenida Itália, até a prefeitura chegar para arrumar. A gente mostrou essas imagens aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, é arma sendo levantada, né? É gente enrolando cigarros de maconha no meio do povo, como se nada tivesse acontecido. Hoje, prefeitura, polícia militar, prometeram fazer um cercadinho, fazer um pente fino. Rauston Nave está lá para saber como é que foi a segurança. Ele vem ao vivo. Cadê o Rauston, hein? Rauston, a chuva espantou o povo aí. Não, tem um povo ainda aí para tomar uma saideira. É isso, Rauston? Boa tarde. Muito boa tarde para você também, Nicolino. Boa tarde para todo mundo ligado no Vale Urgente nesta segunda-feira. Uma segunda-feira com muita alegria, depois dessa vitória do Brasil, principalmente por conta de quem fez o gol, né? É um joseense, casemiro, então, marcando a presença do Vale do Paraíba na Copa do Mundo. Vamos falar de segurança. Você relembrou, mostrou as imagens, inclusive, da semana passada, em que a violência tomou conta da Avenida Itália para garantir, então, a segurança dos torcedores. Neste jogo, a Polícia Militar e a Prefeitura montaram um esquema de segurança. Claudinei Salles vai mostrar para a gente, ó. Uma câmera foi colocada aqui na Avenida Itália, uma das principais vias da cidade, justamente para poder monitorar toda a festa dos torcedores. E a gente pode observar também que existe mesmo um gradil colocado para que todo mundo possa fazer, então, essa curtição do jogo, mas de uma forma responsável. Para ter acesso a essa área que está cercada, as pessoas passam por uma vistoria feita pela Polícia Militar e também pela Guarda Civil Municipal. Essa imagem que o Claudinei mostra para a gente é de uma das vias que também foi fechada, justamente para poder garantir a segurança. O trânsito foi desviado para as vias alternativas e aqui tem opção para todos os gostos, viu, Nicolini? Tem opção para quem quer descansar um pouquinho mais, tem opção para quem quer curtir. Vou pedir para o Carl me acompanhar, Claudinei, para mostrar aqui, ó, o pessoal todo trajado, curtindo, então, a vitória do Brasil. Mostra lá para a gente, ó, Claudinei. O pessoal dando tchau, acenando. Todo mundo contente com essa vitória do Brasil. E é isso que a gente quer levar para casa. A taça já está na mão e tomara que esse Hexa venha de fato, viu, Nicolini? A taça está aqui, ó, para o Vale Urgente já. Que beleza! A taça do mundo é nossa, meu querido Halston Naves. Está aí o Halston. Olha, não é fácil não fazer esse tipo de reportagem. Parabéns, Halston. Mostrou bem. O povo já está indo embora. O jogo acabou por volta das três da tarde. Já são mais de quatro. Agora a galera vai ficando bastante animada. Então o Halston vai se posicionar bem, a galera está toda animada aí. Que legal, bacana. Tem que curtir mesmo. Copa do Mundo é um momento de curtição, um momento de se divertir. Quem pode, quem já não tem o compromisso de trabalhar agora à tarde, vai curtir, aproveita, hein. Bom demais! É isso aí. A Avenida Itália é o movimento de Taubaté. Obrigado, Halston. Você volta a qualquer momento com mais informações. Hoje, então, o pessoal se planejou. Teve segurança, teve câmera, o olho eletrônico da lei e o resultado é sempre melhor. Está aí o resultado que a gente mostrou aqui no Vale do Gente. Olha, teve registro de tráfico de drogas no fim de semana, Cachoeira Paulista. Varredura numa área de mata na Vila Carmen. Policiais do terceiro BAEP, o terceiro batalhão de ações especiais da PM, chegou lá com o canil. Ah, olha o Luluzão ali, ó. Quase um quilo de cocaína o Lulú encontrou. E tinha também no meio um tijolo de maconha. Droga apreendida na Vila Carmen. Ninguém foi preso, mas desfalque no bolso das pessoas do tráfico de drogas. E esse é o papel da polícia. Tem que desfalcar o bolso desse pessoal. Violência também, Lorena. Olha, um menor. Apenas 14 anos, foi morto a tiros na rua João Augusto de Lima, no Parque das Rodovias. O Parque das Rodovias é um dos locais que tem complicações, tem problemas. A vítima, 14 anos, levou três tiros e um homem que passou de moto. Ele acabou sendo encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, morreu esse adolescente. A polícia ainda não identificou quem disparou. Está investigando o caso, mas infelizmente é mais um número para a estatística da violência aqui na região. Violência também, Guaratinguetá, coala. Olha só, briga entre duas pessoas em situação de rua. É, povo em situação de rua resolvem brigar e termina com um homem gravemente. ferido, porque o suspeito da tentativa de homicídio acabou preso em flagrante e confessou. Fui eu mesmo. Ele disse que teve um desentendimento com a vítima e que foi ameaçado por ela e acabou, então, partindo para a agressão. Atingiu o homem de 59 anos. Deu de pá e de paulada. A vítima foi levada ao hospital. A última informação que a gente conseguiu apurar é que ele seguia internado. O hospital hoje não deu notícias do estado de saúde, mas infelizmente, estado grave, dois moradores de rua em Guaratinguetá. E aí a questão é social, não é de violência. É preciso ação social. É preciso que a prefeitura de Guará faça alguma coisa. Alô, prefeitão Soliva. Alô, prefeitura de Guaratinguetá. É preciso fazer alguma coisa. Não pode deixar dessa forma que isso faz. É muito mal. Olha, vamos falar agora de disputa territorial pelo tráfico de drogas. Caçapava, é, caçapava, já foi tranquila, né? A polícia tem trabalhado e muito nas investigações. E esse final de semana, prendeu Noel Dourado, o líder de uma facção criminosa. Quem acompanha de perto as investigações e traz detalhes é o repórter Halston Naves, junto com Claudinei Salles. A caçada da polícia por bandidos e líderes de organizações criminosas em Caçapava. A guerra entre dois grupos já resultou em dez mortes. Com armas nas mãos, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, ligados aos investigados. Um dos homicídios foi registrado dentro de uma casa noturna, às margens da rodovia Presidente Dutra. Houve correria. Segundo a polícia, a disputa é entre traficantes dos bairros Eldorado e Pinos do Iguaçu. É uma briga que, a princípio, ocorreu por causa de discussão, por causa de mulher, onde o bigode teria começado essa desavença, teria atirado em amigos do Richão e do Joaquim e do Isaac. E disso aí evoluiu. O bigode foi baleado, depois a morte do irmão do bigode, e aí começaram disputa por tráfico, ponto de tráfico e vingança. E foi progredindo até a gente conseguir um material robusto em mais de um homicídio. Me parece que três ou quatro homicídios para cada um dos dois aí, com provas robustas, que pudesse gerar a prisão preventiva tanto do bigode como do Richão. Os líderes dos dois grupos estão presos. Os demais envolvidos agem como soldados do crime organizado e seguem as ordens dos chefes. Os marginais são frios e calculistas. Matam por prazer, segundo a polícia. A gente vê que são pessoas totalmente frias, né? Que é o que eu disse. Pessoas que matam como se estivessem comendo um lanche. Não demonstram nenhum tipo de arrependimento. Eles estão meio arrependidos, ficam presos, né? Eles estão preocupados de ficar muito tempo presos. Mas em relação às mortes, não tem arrependimento nenhum. Nas redes sociais, os grupos exibem armas de fogo e dinheiro proveniente do crime organizado. Em uma das fotos publicadas, o homem diz que terminou o dia de trabalho com a venda de drogas e que é hora de curtir no baile. Interceptações telefônicas devem auxiliar a polícia na captura do restante das quadrilhas. Nos bairros onde os marginais agiam, moradores e comerciantes viviam amedrontados. Sim, não só do Pinos, como no Eldorado também. A gente recebeu informações aí, inclusive de comerciantes da região do Eldorado, que quando o bigode chegava no bar, todo mundo saía com medo. Porque ele chegava, chegava armado, ninguém sabia qual seria a reação dele. Se ele ia discutir por um copo de cerveja, alguma coisa, ia dar o tiro em alguém. E no Pinos a mesma coisa, era a lei do silêncio que imperava. A gente fez um combate muito duro ao trafo de drogas no ano passado. A gente conseguiu com que, pelo menos, reduzisse muito o trafo de drogas e que as pessoas não andassem armadas no bairro. Porém, com essa turma aí do Richão, Joaquim e tudo mais, as armas voltaram para o Pinos, por causa da guerra, e estavam andando com armas ostentando, inclusive perto de crianças. Então, a resposta nossa é dura. E foram para a cadeia e que fiquem muito tempo. Richão e bigode, como são conhecidos, são os chefes Noel Dourado e Pinos do Iguaçu. Eles permanecem presos, as investigações continuam e novos pedidos de prisões devem ser levadas à justiça pela polícia civil. Olha, belíssimo o trabalho do doutor Hugo, em tirando os líderes. Porque não adianta pegar o vapor, tem que pegar o dono da boca, o líder da bagaça. E está aí, dois tirados, é o Dourado, é um dos locais com grande problema, Parque das Rodovias também. Então, assim, são bairros com problemas por conta da disputa do tráfico de drogas. É Pinos do Iguaçu, Pinos do Iguaçu e Aldorado, Parque das Rodovias é Lorena, é outro lugar que tem problema também. Pinos do Iguaçu e Aldorado, problemas constantes, e a gente vê as mortes. Se é que, ah, morreu um, ah, passou um e foi encontrado, valeado dentro do carro. Ah, o outro passou de moto e deu não sei quantos tiros. É a guerra do tráfico. E está aí, dá uma olhada quanto dinheiro dá o tráfico. O tráfico é uma coisa muito rentável. É por isso que a polícia luta tanto para desmantelar essas quadrilhas. E essas quadrilhas têm aí os seus líderes, que são responsáveis por dezenas de pessoas que vivem disso. E é daí que tiram o seu dinheiro para a família, assim por diante. Você viu o quanto de dinheiro que tem de um dia da boca, né? O bandido ostentando ali, né? O tráfico e dizendo que ia comemorar no baile. Dá uma olhada aí, ó. A pacoteira, tudo de nota de 100 e de 50, né? Falando que acabou o plantão na boca, que vai curtir o baile, né? É triste realidade. Isso alicia adolescentes, alicia jovens. A gente falou aqui agora de um rapaz de 14 anos que morreu. Em Lorena, né? Infelizmente, porque os jovens acabam vendo muitas vezes no tráfico uma forma de conseguir dinheiro fácil, né? Dinheiro rápido para conseguir o consumo que ele quer. O tênis, que custa mil reais, né? A motoquinha, que custa cinco mil reais. Como é que ele vai conseguir esse dinheiro? O revólver frio, infelizmente. Então, é essa triste realidade. E a polícia está imbuída em tirar esse povo de circulação. E o doutor Hugo faz um belíssimo trabalho. Parabéns. Final de semana, tocou horror na bandidagem caçapava. E é isso que a população lá da cidade espera. Já a guarda civil de São José dos Campos recuperou uma moto durante uma perseguição no campo dos alemães. Põe imagem aí, cola. A fuga dos suspeitos foi filmada pela equipe do GAP, registrada também pelas câmeras de segurança. Olha aí, ó. Viatura em alta velocidade atrás da vagabundagem. Veículo tinha sido roubado no dia anterior e acabou devolvido ao proprietário. E esses dois emanés acabaram ficando à disposição da justiça. Eu espero que tenham ficado detidos, né? Que não tenham sido liberados numa audiência de custódia qualquer. Mas olha, aplausos à guarda civil municipal aqui de São José dos Campos. E ao olho eletrônico da lei, né? Ao olho eletrônico da lei, que é importantíssimo. A gente vê, ó, tanto de baixo. A viatura, olha essa imagem. Foi na tela, cola. É a imagem das câmeras do COI que mostram, né? A moto fugindo e a viatura passando atrás. E aí, deu ruim pra bandidagem, deu bom. Pra polícia, nesse caso, pra guarda civil municipal. Parabéns ao Bruno, pessoal da guarda de São José, que trabalha imundo. A polícia civil investiga a morte de um motociclista no sábado à noite na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí. A informação que nos chegou é que a vítima caiu de moto. E ao cair, ela não conseguiu se levantar. Um veículo veio em alta velocidade. Não viu. Segundo a Ecopistas, dois carros que seguiam pelo local avistaram a vítima. E um dos veículos conseguiu desviar, mas acabou capotando o carro. O outro atingiu o motociclista. Porque você vem a... A linha Carvalho Pinto é 120 km por hora. É o limite de velocidade. A noite, a hora que você vê com o farol, você tá a menos de 100 metros. Você puxar com muita velocidade, você corre o risco de capotar o que aconteceu com um. O outro só segurou, passou por cima e, infelizmente, deixou mais uma vítima. Caso registrado como homicídio culposo. Na direção do veículo, vai responder, mas não vai dar nada. Se confirmando essas informações, não vai dar nada. Infelizmente, uma tragédia e mais uma vítima do trânsito aqui na nossa região. Qual lá? Já choveu hoje também. Você sabe se alagou ali a região que vai por Urbanova de novo ou não? Não sei. Que essa história tá mal contada. Olha só essa imagem. Domingão, sol de rachar mamona. Aí, fechou o tempo e veio uma chuva. Porque a gente já tá aí na virada pra dezembro. Pode chamar de chuva de verão, né, Pericão? Não se fosse uma chuva de verão. Dá uma olhada no jeito que ficou a Avenida Lineu de Moura. Próximo onde era ali a Dyer Tênis, próximo ao Golf Club. Gente, olha, eu morei no Urbanova por diversos anos. Já peguei ali temporal, já peguei ali chuva de pedra, já peguei de tudo, né? Eu nunca vi alagar desse jeito. Eu nunca vi. O pessoal da região oeste do Urbanova ficou isolado por algumas horas entre o final da tarde e início da noite. E o pior, choveu era quatro da tarde. Só baixou a água perto das oito da noite. Então, algum BO tem aí. E a gente foi perguntar hoje cedo pra prefeitura, porque ontem a gente acompanhou esse caso todo, através, inclusive, da rádio Band Vale FM, que tava com o repórter das estradas no ar. A gente recebeu diversos vídeos, esses são alguns deles. Olha aí, ó. Congestionamento ali no de Moura travou inteiro, até o Urbanova. E quem ia pro Urbanova parou aqui na Ponte Estalhada, já no Eduardo Cury, no Vidoca. Já travou tudo pra ir pra lá. Virou um salseiro, final da tarde, a ligação da região central com a região oeste, a região do Urbanova. Filas e mais filas. Tem gente que demorou horas ali no meio do congestionamento. E o pior, ó. A chuva aí já tinha parado, ó, como você pode ver. E nada da água baixar. Hoje a gente foi saber da prefeitura, falou assim, ô prefeitura, o que que aconteceu? E nem a prefeitura soube informar direito. Aliás, ô prefeitão Anderson, precisa botar barba de moio aí com a sua turma, hein? Que aí vieram com uma notinha assim, ó. Fizemos uma obra emergencial, por volta das oito da noite o trânsito voltou normal. A pergunta que eu faço é, o que que aconteceu? Que ali não tem rio. O córrego que passa é o Senhorinha, do lado do Termas do Vale, é mais pra frente. O outro córrego vai lá pro outro lado. Vai lá pro lado da Sabesp. A Secretaria de Obras tenta verificar agora um problema mais suspeita de que houve rompimento ou entupimento das galerias. O que eu tô achando é que a prefeitura esse ano ficou preocupada em falar que é tecnológica, que não sei o que, que tem que dar uma força pra outro que tá indo pra São Paulo, parará. E o povão, ó, e não limpou galeria, né? E não arrumou nada. E o povo tá sofrendo com a chuvinha de meia hora. Isolou milhares de famílias na região do Urbanópolis. Eu tô esperando uma explicação melhor dessa história, porque não me convenceu. E eu conheço a região. Eu morei ali. E não foi um ano ou dois, não. Foram dez. Então, assim, não vem, não. Porque ali não alaga. Como é que alaga? E outra, se há, às vezes, o alagamento de uma grande precipitação, ele sobe, parou a chuva, meia hora desce. Não, ficou horas ali. Ficaram horas, né? Foram horas e horas alagadas. Então, assim, é preciso ver o que aconteceu pra que não aconteça mais. Porque, infelizmente, até agora a prefeitura não fez uma outra ligação curva nova. Que essa novela nem Janete Clare teria tanta inteligência pra fazer. Porque é uma novela que, infelizmente, não se resolve. Dá um recado pro povo aqui, coa lá. O recado é pra você que tá em casa, meu amigo, minha amiga, que quer comemorar a Copa com aquele sorrisão. Ei, rumo ao Exa do Brasil com um sorriso perfeito, hein? Coisa boa. Eu tenho o lugar certo pra você, meu amigo, minha amiga, ficar com um sorriso lindão. É o Centro Odontológico do Povo Cop. Só na Cop você encontra o atendimento humanizado. Todos os tipos de tratamento personalizados de acordo com a sua necessidade. É isso mesmo. Bora passar lá no cop, tem sempre um pertinho de você. Já você faz avaliação lá no cop de tudo o que você precisa pra ficar com um sorriso lindo e preparado pra Copa. Olha, tem gente que já passou lá antes da Copa. E dá só uma olhada na alegria, na emoção que foi deixar o sorriso lindão, com alegria e confiança. Veja. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Anei. Gente, Deus, eu nem sonho. Anei, olha. Perfeito. Obrigada. Também, tudo, gente. Desde o começo, quando eu era criança e até hoje. Era tudo que eu queria. Com mais curioso. Obrigada, gente. Gratidão. Gente, não perde tempo não. Vai lá, aproveita pra cuidar do seu sorriso com quem realmente entende do assunto. Não perca tempo. Acesse agora mesmo o QR Code que tá aparecendo aqui do meu lado, na sua tela. Aponta a câmera do seu celular pra ele que você vai direto pro site. Ou acessa. Tá aqui embaixo, ó. centroodontologicodopovo.com.br. Você entrando no site do COP, você vai ver onde ficam as unidades. Tem sempre uma perto de você. Vai direto lá. Não perca tempo. Porque no COP, todo mundo pode. Vamos nessa, coala. Já já tem a Sol Moraes aqui comigo no estúdio depois do intervalo. Antes, mensagem do povo no Zap Zap, coala. Vai, coalinha. Boa tarde, coala. Manda um abraço pro meu filho. Ele assiste você todos os dias. O William Black de Caraguatatuba. Meu filho é o Vinícius. Olha, ô, coala. Manda um abraço pro Vinícius. Boa tarde, Vinícius. Muito bem, essa é a voz do coala aqui no nosso bairro, gente. Um abraço, pessoal de Caraguá. Mais uma. Boa tarde, Nicolini. Aqui, a Neia de Ubatuba, sumiduro. Por favor, manda um aviso aí pros responsáveis. Pra ver se alguém dá um jeito de melhorar nossa coleta de lixo aqui. Obrigado. Deus abençoe sempre. E vai, coala. Obrigado. Neia, Ubatuba tá precisando de carinho, né? Prefeita Flávia aí precisa dar um jeito, botar uma turma melhor pra trabalhar. E tá uma turma ruim pra chuchu trabalhando em Ubatuba. Mais uma. Boa tarde, Nicolini. Depois da vitória do Brasil, agora é Vale Urgente o abração do Inho de Queluz. Ô, querido. Obrigado, pessoal de Queluz. Terra do Otávio Baldinho, né? A gente sempre fala aqui, ó. Otávio Baldinho tá preparando ali o Bande Cidade, segunda edição, 10 pra 7 com a Débora Pedrosa. Agora eu vou pro intervalo. Vou mostrar São José dos Campos. Algumas das belas paisagens de São José. Já, já eu volto com a Solange de Moraes aqui. É, hoje tem estreia no Vale Urgente. É a sua voz com Solange de Moraes. Não sai daí que eu volto já. Tô de volta com o Vale Urgente aqui na Tela da Band. A gente vai junto até às 5 da tarde, de segunda a sexta, sempre aqui na Tela da Band. É muito bom estar com você. Você, meu amigo, minha amiga, que me permitem entrar na sua casa, no seu apartamento, no vale, na serra, no litoral. Você que tá no celular, tá no computador. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha, vamos falar de estreia agora no Vale Urgente. Já falei desde o começo do programa. É mais um caminho pra você, nosso telespectador. Pra você fazer a sua reclamação, trazer o seu problema. Sabe, aquele problema do seu bairro, da sua rua. Problemas que mexem com o poder público das cidades. Muitas vezes, falta de infraestrutura, falta de lazer. E as pessoas merecem lazer. A partir de hoje, a Solange de Moraes vai estar com a gente aqui no Vale Urgente. Eu tô recebendo a Sol aqui. Vem cá, Sol, coisa boa. Que bom ter você aqui no Vale Urgente. Tão saudade de todo mundo aí de casa. Estamos de... Ah, que bom. Solange tá de volta aqui na Band. Coisa boa, isso de novo. Tudo de novo, que coisa linda. Amei. Conta pro pessoal como é que vai ser o sua voz com o Solange de Moraes a partir de hoje aqui no Vale Urgente. Pois é, na volta a gente desenhou um novo projeto aí pra estar ainda mais próximo, que é o papel do jornalista, que é o papel do jornalismo, que é o papel do Vale Urgente, né, que tá sendo feito há muito tempo já, com tanto carinho. Mas a gente tá aproximando mais a televisão da população. A gente tá criando um novo canal pra que as pessoas possam reclamar, possam trazer os seus problemas e a gente vai buscar a solução desses problemas, hein, Coline? Como você disse agora há pouco, né? Então, por exemplo, aquele buraco na rua que nunca é resolvido, a falta d'água, a falta de luz, violência doméstica, falta de segurança, enfim, aquele problema que você não consegue resolver de jeito nenhum. Então, sua voz, o que ele faz? Aponte, nós vamos até o problema, analisamos, recebemos a denúncia, analisamos, vamos até a pessoa, mostramos esse problema e já vamos atrás da solução. Ou seja, a Solange vai aí até o seu bairro, a sua rua, a sua casa, mostrar o seu problema, te ouvir, né? Por isso que chama Sua Voz. É a sua voz aqui no Vale Urgente com a Solange Moraes. O quadro vai ser três vezes por semana, é isso? Segunda, quarta e sexta, tá? Porque aí dá tempo da gente produzir, dá tempo da gente correr atrás aí da solução. Então, toda segunda, quarta e sexta. Agora, as denúncias, 24 horas. Tem, eu vou pedir pro pessoal da produção colocar aqui, tem um WhatsApp só pro Sua Voz, tá? Então, eu vejo esse WhatsApp toda hora, ele fica comigo, com a nossa produção. Então, a gente vai, analisa as denúncias, vai atrás daquela denúncia que é mais pertinente pro momento. A gente liga pra pessoa, marca, vai gravar e já marca a solução do problema também. Que legal! Tá aí, tá na tela o contato do Sua Voz, tá aqui embaixo, anota aí. Daqui a pouquinho na reportagem ele vai aparecer também, pra você de casa anotar e poder participar. A partir de hoje, segundas, quartas e sextas, Sua Voz com a Solange Moraes aqui no Vale Urgente. Vamos começar com o quê? Qual que é a primeira reportagem? A primeira reportagem, Nicolini, nós fomos até a cidade de Jacareí. Nós recebemos denúncia dos moradores do bairro da Vila Zezé. Eles estão reclamando, Niki, há 41 anos, segunda denúncia. Eu estou avisando que parece um conto de mentiroso, é 41 anos. Segundo denúncia, só há 41 anos. 41 anos o parquinho pra criançada lá tá abandonado. E detalhe, tá perigoso, se tornou um perigo esse parquinho, porque tem portão enferrujado. Vocês vão ver tudinho. Vamos ver a matéria? Vamos acompanhar. Sua Voz. Oi, boa tarde, Nicolini. A todos que acompanham o Vale Urgente. A partir de hoje, um novo canal de comunicação. Entre os moradores de todas as cidades da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E o poder público. Sabe aquela reclamação? Área da saúde, educação, transporte, mesmo a segurança pública. Pois é, pode mandar a sua reclamação. Que o Sua Voz, Solange Moraes e equipe, nós vamos atrás pra buscar a solução. Hoje, a nossa primeira exibição é daqui da cidade de Jacareí. Nós recebemos uma reclamação do Anderson, que é morador aqui, sobre um espaço que tá abandonado aqui na Vila Zezé, na comunidade da Vila Zezé. As crianças não têm onde brincar, não têm o que fazer. E os brinquedos, os únicos que existem aqui, vocês vão ver que a gente vai mostrar nessa reportagem. Eu sou praticamente nascido aqui, vim pra cá com um ano de idade e passei minha infância aqui. E é triste ver o estado de abandono, eu tenho filhos hoje e não posso trazer o filho no lugar que eu passei minha infância. E nesses 41 anos que eu moro aqui, nunca teve melhoria significante. Pra chegar até o escorregador, olha só o que a criançada tem que subir. Se chove, isso aqui pra quebrar a perna é um passo só. Então tem que ir subindo, subindo, no meio desse caminhozinho cheio de mato, sem nenhuma segurança, com buraco, pras crianças brincarem nesses três escorregadores. Isso é cimento concreto, é feito de concreto. A gente tá vendo ali embaixo, viu, Lili? Lá no portão, ó, se a gente conseguir fechar a imagem, o portão todo enferrujado. Isso daí é muito perigoso pra criançada, né? Sim, é, assim, é total abandono, né? Essa área aqui, ó, dá acesso, vocês estão vendo, é mato pra tudo quanto é lado. O piso tá bastante danificado, concreto. E se a gente vier aqui pra cima, ó, esse mato todo, a gente tá do lado do posto de saúde, é isso, Anderson? Isso, aqui a gente tem um posto de saúde que inclusive foi recém-reformado, é, e já que reformaram, poderia ter pego o gancho e olhado com mais carinho pra essa, pra essa região, mas infelizmente pararam naquela, naquela tela verde ali. Bom, a gente já viu a reclamação do Anderson, né, aqui do Centro Comunitário da Vila Zezé, e aqui tem uma quadra poliesportiva também que tá sendo reformada. A Prefeitura atendeu o nosso pedido e nós estamos aqui com o secretário de Esportes do município de Jacareí. Obrigada por atender a equipe do Vale Urgente. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Vamos lá, como é que era e como é que tá agora, secretário? Bom, ela tá totalmente modificada. As pessoas que conhecem essa quadra, tão vendo que já teve uma mudança tremenda nela. Era um piso anteriormente de cimento, um cimento simples, só tinha a pintura das demarcações, das modalidades esportivas, e agora não. Nós somos contemplados que esse piso, né, do governo do estado de São Paulo, é um projeto de revitalização de quadra, é um piso totalmente emborrachado, e juntamente com o piso vieram as traves de handbol, as traves de futsal, os postes de voleibol, toda a estrutura das modalidades esportivas. E, logicamente, nós estamos cuidando do entorno da quadra, não somente do piso. Em relação a esse mato todo, o senhor tava me dizendo que a secretaria responsável diz que vai providenciar até a entrega da quadra a poda desse local, né, secretário? Sim, a previsão de entrega desse espaço é dia 29 de novembro. Nós temos também aqui um centro de saúde, né, um posto de saúde, que fica bem próximo a Matagal, a um Matagal bem alto, bem alto mesmo. Isso daí também deve ser solucionado? Acredito que sim. Eu volto a dizer que eu sou o secretário de esportes, né, e nós estamos fazendo a gestão desse espaço, que eu acho que, na verdade, é um espaço maravilhoso que tá sendo entregue, né, todo um cuidado com o quadra. E, logicamente, a gente vai ter esse contato com as secretarias pedindo que façam também, que tenham esse olhar a esses demais espaços. Anderson, o secretário disse que dia 29, então, essa quadra tá sendo entregue, ok? Vão olhar com muito carinho, com bastante atenção, todo o entorno, o mato alto, os brinquedos, tá solucionado pra você? Sim, vamos aguardar, a quadra realmente tá muito bonita e vamos aguardar o entorno, né, que é a área de lazer ampla que a gente fala que abrange não só a quadra de esportes, né, que eu acho que é o que a região merece também. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, obrigado. Aí a gente tá de olho, Vale Urgente vai acompanhar tudo de pertinho, sua voz aqui de pertinho. Você também pode mandar a sua reclamação, sua solicitação, sua voz, porque a partir de hoje você tem um canal ligado entre você, poder público e a solução do seu problema. Nicolinha, é com você. Legal, Solange, sua voz com Solange de Moraes. A partir de hoje, as segundas, quartas e sextas aqui dentro do Vale Urgente, bom demais. Mas eu, particularmente, pra você que não sabe, fico muito feliz de voltar a trabalhar com a Solange. A gente trabalhou três anos juntos direto no Falando Nisso. Já faz um tempinho, os mais novos não lembram, Periclão. Mas foi muito divertido e eu gosto muito de trabalhar com a Solange. Que bom que a gente tá junto de novo agora aqui no Urgente. E ela vem com a sua voz. E a gente conta com a sua participação. Vamos nessa! Nossa, meu querido Koala, porque eu tenho um recado importante agora pro pessoal que tá em casa. Ah, chegou! Top Black Fest é na Top K. Meu amigo, minha amiga, faça a sua revisão de férias antecipada, não perca tempo. Deixa o seu carro joinha. Olha só! Pneu aro 14, você encontra a partir de R$ 237,90. Pneu aro 16, a partir de R$ 307,90. E o melhor, você paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. É só na Top K. Olha, lá você faz alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, avaliação de 30 itens por apenas R$ 39,90. Bom demais, né? É válido pra todos os carros nacionais. E mais! Kit revisão pra carros 1.0 nacionais. Olha a quantidade de coisa que tem. Limpeza de bico, troca de correia dentada, alinhamento, balanceamento, óleo, filtro, pastilha de freio, faz o rodízio de pneus. Tudo isso por apenas R$ 339,90. Seu carro novo de novo é válido pra carros nacionais até o ano 2020. Então não perca tempo. Agende o seu serviço pelo 0800-942-7800. Esse número aqui, marca aí no seu celular. Meu amigo, minha amiga, ele também é o WhatsApp. E é nele que você já combina o leve trás e faz tudo com a Top K. É o top blackfest, top cara maior de São José dos Campos e região. Empresa do grupo Arcapneus. Vamos nessa, coala. Bota o povo, porque a voz do povo é sempre a voz de Deus. E aqui no Vale o Gente, ela é sempre valorizada. Mensagem que chegou pra gente da Valkyria. Boa tarde. Tem três meses que tenho ligado e ligado pra Secretaria de Obras da Prefeitura de Caçapava. E nada de um retorno. Nós pagamos a tal da taxa obrigatória de lâmpada na rua e na hora de arrumar é um desrespeito, disse a nossa telespectadora, a Valkyria. A gente fez contato com a Prefeitura de Caçapava. Aliás, não é só Caçapava. Eu tenho informação de que Taubaté também tá com problema pra trocar a lâmpada queimada, porque isso caiu no colo das prefeituras e as prefeituras rodaram lâmpada e não se prepararam pro serviço. E aí já viu, né? Eu vou chamar o Renê, o homem da energia, meu amigo Renê Verdez. Um abraço pra ele. Esse é bom pra trocar a lâmpada e cuidar de energia. Tá aí, ó. Vamos esperar uma resposta da Prefeitura de Caçapava. Vamos cobrar, hein? Que o povo merece uma solução. Porque na hora do carnezinho do IPTV, é a taxa da iluminação lá. E todo mundo tem que pagar, né? Aí na hora do serviço, veja bem, mimimina, nananata. Foi mais mensagem do povo aí, ô coala. Que o povo manda mensagem pra gente. Sou a Eliane de Jacareí. Obrigado, Eliane, pelo carinho da audiência. Mais uma, coala. Boa tarde, Nicolini, Carla, Taubaté, São Gonçalo. Um abraço pra vocês. Acompanho sempre o Vale Urgente. Obrigado, Carla. Siga com a gente aí no São Gonçalo. Mais uma. Boa tarde, Nicolini. Deus abençoe. Felipe Ricardo, de Guaratinguetá. É o melhor programa da tarde. Assistimos o Vale Urgente todo dia. Obrigado, Felipão, pelo carinho da audiência. Mais uma, coala. Vai, coala. Boa tarde, Cláudio Nicolino. Nicolino sonjou. Boa tarde, sou Luiz Tolosa, de Caçapava. Vai, Brasil, ziu, 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 ziu. O Brasil ganhou. É quase feriado pra uma galera aí. Coisa boa demais. Mais uma. Pedro Luiz, Caraguatatuba. Olha, ponto de encontro aqui em Caraguá. Patrocinado pela prefeitura. Ficou lotado. Quase seis passos pra comemorar. Depois da Copa, vamos correr atrás de isolamento. O hospital tá lotado de Covid. Primeira diversão. Deixa pra lá as obrigações. É muito triste isso. Pedro, a questão é que tem que tá todo mundo vacinado. Se todo mundo tomou as guiadinhas, vai que vai, meu filho. Vai, Brasil. Com jeitinho, vai. Com jeito, vai. Se não, um dia a casa cai, meu amigo. Obrigado, Pedro, pelo carinho da audiência. Põe imagem aí, coala. Arapei na tela do Vale Urgente, que tá lá no Vale Histórico. É belíssima. É reduto de audiência do Vale Urgente. Com essas lindas imagens, eu vou pro intervalo e volto já. Estamos de volta com o Vale Urgente, aqui na tela da Band. Eu falei que era rapidinho. A gente vai agora pro litoral norte. Olha, o final de semana registrou, infelizmente, mais uma tragédia. Uma morte em uma cachoeira em São Sebastião. A gente lembra aqui que no mês passado também teve o registro de uma morte, mas foi em Ilha Bela e só tá começando a temporada de verão. Ao vivo comigo o Rafael Rodrigues, lá do litoral norte. Rafael que tá escondido da chuva. Ele que acompanhou o jogo do Brasil em Caraguatatuba e agora se escondeu ali numa obra que a prefeitura tá fazendo ali na região central de Caraguá. Seja bem-vindo, Rafael. Conta pra gente o que você sabe dessa tragédia. Infelizmente, mais uma vítima de imperícia, imprudência. Cachoeira. Ah não, tem pouquinho a água. É tranquilo. E quando vai, escorrega, bate a cabeça e morre. O que aconteceu, hein, Boaté? Boa tarde, Nicolini e a todos que nos acompanham aqui no Vale Urgente. Realmente, esse acidente, ele aconteceu no último sábado, né, na Cachoeira da Pedra Lisa, que fica em Boiçucanga, no bairro de Boiçucanga, na costa sul de São Sebastião. Esse homem acabou aí se acidentando. Inclusive, os bombeiros foram acionados pra um possível caso, né, de afogamento. Porém, quando os bombeiros chegaram no local, esse homem, infelizmente, já havia falecido, né? O caso, inclusive, é investigado como morte suspeita no DP de São Sebastião. Foi pedido também perícia no ML. Esse é um momento muito de atenção aqui no litoral norte, né? Muitos turistas também acabam vindo pra cá e nós temos muitas cachoeiras. As pedras, de fato, embora até a cachoeira se chama Cachoeira da Pedra Lisa, as pedras, de fato, são lisas. Precisa tomar muito cuidado. Às vezes, não se conhece o local, é fundo. Então, não dá realmente ali pra ficar desafiando, né? Então, se a pessoa não tem aquela segurança, não sabe nadar tão bem, não tem aquele costume, tem que tomar cuidado. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia no bairro de Boiçucanga, na Cachoeira da Pedra Lisa, em São Sebastião. Está sendo investigado pelo DP e o ML também, nos próximos dias, deve emitir um laudo pra saber a causa da morte desse homem, Nicolini. É, infelizmente, uma tragédia, mas uma vítima. Obrigado, Rafael Rodrigues. Um excelente final de tarde pra você. Você volta a qualquer momento com mais informações. Rafael Rodrigues sabe tudo do litoral, acompanha tudo de perto, informa você aqui no Vale Urgente. Agora, meu amigo, minha amiga, um recado importante. Você já imaginou começar 2023, ó? Ó, de carro novo? É! O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Essa Compass aqui, olha que coisa linda. Ela é elétrica e a combustão. É um verdadeiro presentão de Natal que pode ser seu. Pra você participar e concorrer, basta juntar R$ 600,00 em compras no Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Então, dá tempo, hein? Cadastre as notas no aplicativo Prisor. E aí, é só torcer pra esse Jeep Compass. Ser seu é muito fácil. Confira o regulamento completo no valesul.shopping. E não deixe de participar. Vamos nessa, coala! Vamos nessa que a informação não para. Já, já, mais mensagens do povo que tá mandando no 997-63-5060. Tem muita gente participando, coisa boa. Já acabou o jogo Brasil, gente. Agora, o negócio é com a gente aqui, ó, no Vale Urgente. Daqui a pouquinho, tem o Datenão e o Brasil Urgente com muita informação pra você. Agora, a gente te atualiza dos destaques do BandeVale.com, o maior portal de notícias e entretenimento da região. Quem traz essas informações é o Douglas Cruz. Fala, Dogão! Boa tarde! Boa tarde, Nicolini. A todos que acompanham o Vale Urgente. É destaque hoje, no portal BandeVale.com, o decreto da Prefeitura de Caçapava, que determina, a partir de hoje, a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, incluindo os ônibus municipais, intermunicipais e também os aplicativos de viagem. O decreto segue a determinação estadual, que mantém ainda o uso de equipamento nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como consultórios e também farmácias. A decisão vem no momento em que há um aumento no número de casos de covid-19 no município e também na região. Dados, por exemplo, da Fundação SEAD, apontam que as internações cresceram 25% essa semana aqui no Vale do Paraíba, alta pela terceira semana seguida, portanto é importante ter muito cuidado. Outro destaque do portal BandeVale.com nesta segunda-feira, a Prefeitura de Tremembé inaugurou junto ao governo de São Paulo o espaço Meu Pet Container. O espaço funciona como uma clínica veterinária, atendendo gratuitamente animais, com exames, consultas e procedimentos cirúrgicos para tutores que residam na cidade. Ficou interessado? Corre lá para o portal BandeVale.com para ver como funciona. Eu volto com você aí no estúdio, Nicolini. Legal, Douglas Cruz acompanhando tudo aí do BandeVale.com e trazendo para o nosso telespectador, você o telespectador mais bem informado da região metropolitana, você que está ligado com a gente aqui no Vale Urgente. Agora a gente vai falar de educação, assunto importante que mexe com você, com toda a sua família, mas eu queria falar principalmente com você de São José dos Campos, que a Prefeitura iniciou um processo de municipalização de 17 escolas estaduais. São escolas tradicionais aqui da cidade de São José dos Campos, que segundo a Secretária de Educação e Cidadania, a previsão é atender 90% dos alunos dos anos iniciais, todos eles no setor municipal de educação, que é muito melhor para as crianças menores, é muito melhor. Então as pessoas ficam mais próximas, sabem melhor da realidade. O Luiz Eugênio Silva, nosso repórter, foi atrás dos detalhes e tem as informações. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde também a todos que acompanham o Vale Urgente. Caso finalizado o processo, São José dos Campos passará a ter 25 escolas municipalizadas. Além dessas 17, outras 8 foram transferidas ao município entre 2001 e 2012. Sendo assim, 90% dos alunos dos primeiros anos ficarão sob responsabilidade municipal. Com isso, os gastos com a pasta de educação também deverão mudar. Os valores do Fundeb referentes a esses alunos, o Fundeb é um repasse per capita, em virtude do número de alunos. O Estado irá repassar para o município em 2023 os valores que estão aprovisionados para o Fundeb desses 8 mil alunos. E a partir de 2024, ele já passa a ser incorporado no Fundeb. A gente estima um repasse do Estado na ordem de 30 milhões em 2023, o que é suficiente para a gente garantir o funcionamento dessas escolas. Nicolini, o processo gradual de municipalização das escolas estaduais em São José dos Campos deve seguir até 2025. Volto com você no estúdio. A coisa não é tão rápida assim, demora um pouquinho. O importante é ter o planejamento. E a educação se faz com o planejamento. Porque você fala assim, eu vou fazer uma escola. Ela não fica pronta em três meses. Então nós vamos falar assim, agora eu preciso fazer escola, porque nós estamos em novembro, não vai ter vaga para fevereiro. Dançou, mas você não faz escola até fevereiro. Então é planejamento. E o planejamento está acontecendo na educação de São José dos Campos. Um exemplo para toda a região. Reclamação do povo, ô coala, córrego sujo em Taubaté. Vamos lá, botar... Licolini é ótimo, hein? Ô, Robson, me ajuda aí, hein? Tá lá no Chacra Silvestre, rua Pedro Francisco dos Santos. Diz que o córrego tá difícil. A prefeitura não me fecha. É mau cheiro. Rato. Barata. No calor fica difícil e agora começa, né? Parece que a prefeitura arruma uma solução para tampar o córrego. Limpar o mato. Limpar o córrego por dentro. Me ajuda aí, Licolini. E vai, coala. Ele mandou seis da manhã a mensagem do Robson, lá da Chacra Silvestre. Ô, Robson, obrigado pela sua mensagem. Ele mandou imagem também, ó. Olha aí, ó. Olha o jeito que tá o negócio. Tem um filetinho de água ali no meio do mato. Olha, gente, dá uma olhada. Tá parecendo a selva amazônica. Só que é o Chácaras reunidas em Taubaté. Aí a gente foi cutucar a prefeitura, que prontamente nos respondeu, falando que equipes de capina e limpeza... Robson, presta atenção. Falou que já estão realizando serviços aí na Chácara. E que a limpeza interna do córrego tá prevista pra próxima semana. A gente ainda tá na segunda-feira, não sei se é semana ou semana que vem. Dá um tempo pra gente até semana que vem. Se o pessoal não limpar, você faz foto de novo e manda pra cá que a gente cobra... A turma que tá rodando lâmpada se não limpar lá em Taubaté, porque é obrigação da prefeitura fazer isso, tá bom? Obrigado, Robson, pelo carinho da sua audiência. E você também pode mandar sua mensagem aí com foto, com reclamação. A gente vai triando aqui, vai mostrando no decorrer dos dias no Vale Urgente. Mensagem do WhatsApp, Coala. Boa tarde, Nicolini. Tô assistindo Urgente. Tarde chuvosa em São Luís do Paraitinga. Abraço pra você. E vai, Coala, diz Adriana Castro. Vai, Adriana. Obrigado pela audiência. Mais uma. Boa tarde, Nicolini. Parabéns pelo Vale Urgente. Assisto todos os dias. Mando um abraço pra galera aqui do Jardim da Granja. Leila Rosa de São José dos Campos. E... Vai, Coala. Cadê a vinheta, Pedro Marilu? Aperta o botão aí da vinheta do Coala, que ele merece. Não sei. Ele não deveria, mas ele merece. Vai, Coala. Apesar da rodação de lâmpada. Mais uma. Boa tarde, Nicolini. Agora eu tô feliz com mais uma vitória do Brasil. Adoro o seu programa. Sou a Shirley do Jardim Paulista. Obrigado, Jardim Paulista. Acho que é São José dos Campos, né? Obrigado pelo carinho da audiência. A Shirley continua com a agenda. Dá tempo demais. Aê, Coala. Me dá regressiva, Coala. Mais mensagem. Boa tarde, Nicolini. Eu gosto do seu programa. Que Deus abençoe sempre você e sua equipe. Manda um abraço pro meu filho. O nome dele é Wellington. Ele tá assistindo também. Meu nome é Marquinho Mototáxi aqui de Guaratinguetá. Valeu, Marquinho. Valeu, Wellington. Um abraço. Um abraço pro Elcio Consolino. Galera, então, até grande Alcião, hein? Tá ligado na gente. Obrigado pelo carinho, mestre. Mais uma. Boa tarde, Maria Lúcia e José das Neves. De Roseira, ligadinhos no programa. Alô, Roseira. Obrigado pela audiência. Saideira. Abraço pro Boca, que tem família. Onde, Coala? O Boca? Em Apucarana, no Paraná. Tá internacional esse Vale Urgente. Alô, Boca. Galera de Apucarana. Família Pereirinha. É gente da melhor qualidade. Saideira, Coala. Mais uma. Dá tempo, Coala? Saideira pra gente ir embora. Boa tarde, Nicolini. Muito boa. Essa ajuda com a Solange, hein? Deus abençoe agora a Prefeitura. Sou de São José, aqui do Altos de Santana. Obrigado pelo carinho da audiência. Segunda, quarta e sexta vai ter a Sol Moraes com a sua voz aqui no Vale Urgente. Tempo esgotado. Eu volto amanhã às quatro da tarde, logo após a Cátia Fonseca. Vem aí o Datena ao vivo com você até às dez para sete. Dez para sete é o Bande Cidade. Agora imagem de Taubaté ao vivo. Taubaté que tá com o tempo encoberto nessa tarde. Alô, Taubaté. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.